Você é inteligente e um livre pensador? Você tem opinião própria embasada sobre qualquer desses assuntos? Sua visão de mundo é complexa e você não avalia as coisas dividindo-as entre bem e mal? Se sim, você tem um problema. Mas não se preocupe, a solução está a um clique de você. A mídia popular! Se consumida em doses regulares, a mídia popular pode diminuir significativamente os sintomas de individualidade e autonomia. Por vários anos, pessoas em volta do mundo inteiro confiaram na mídia popular para livrá-los da dor de pensar sobre as coisas. Esse é Joãozinho da Silva antes de começar a consumir a mídia popular. Pode ter certeza que nem todo mundo perde com as crises econômicas. Sempre vai ter um grupo que sai mais rico do que antes dela ter começado. E esse é Joãozinho da Silva após apenas 3 dias de tratamento. Restart é um lixo. Eu não consigo entender como a sociedade não percebe o quanto que isso faz mal. É tão óbvio. Diga adeus para as perguntas complexas e os debates inteligentes. E diga oi para... Luan Santana, Restart e Escândalos de Corrupção. É tanto escândalo que você vai ficar... Escandalizado! Saiba se a mídia popular é boa para você. Pergunte ao seu médico ou então ao governo. Porque você não é pago para pensar. Nós fazemos isso por você. Efeitos colaterais incluem conformismo, acreditar em contas de fada e achar que tudo que está na lei está certo. Resultados podem variar. Este produto é um oferecimento de pessoas que têm muito mais poder que você. Se inscreva no canal e ative o sininho.